Lindo desenho, faço um desenho, Louie Louie, desenha uma cegonha Olhe só isso, Yoko Eu me lembro disso, estávamos na África Olá, Louie! Olá, Yoko! Tudo bem, amigos? Estou bonita nessa foto, vocês não acham? Mas é claro, Yoko! Com licença, eu posso dar uma olhada na sua foto Mas é claro, Roberta Oh, como vocês têm sorte Eu queria tanto poder viajar Você nunca viajou? Bom, eu já demorei um mês para atravessar todo o jardim Com esse casco pesado e minhas pernas pequenas Para onde você gostaria de ir? Para a África Por que a África? Porque eu vou ficar aqui no inverno E eu vou me enterrar para me proteger do frio Mas eu sonho em passar o inverno no sol E também eu ia poder usar meus óculos novos O que vocês acham? Ficaram bem? Hum, sim! Tive uma ideia! Eu sei de uma ave que passa o inverno na África Uma ave migratória Isso mesmo! E ela vai poder levar a Roberta com ela Isso mesmo! Espere um pouco! Já volto! Mas se eu vou para a África Eu preciso fazer minha mala Volto logo Até mais, Roberta! Enquanto esperamos a Roberta Vou desenhar uma cegonha Uma cegonha? Viva! E como é uma cegonha? Você vai ver, Iô! Para desenhar uma cegonha Você começa com a cabeça Assim Depois você acrescenta o bico Um triângulo alongado Com uma linha no meio Mas que bico enorme! E eu vou desenhar os olhos Dois pontinhos pretos Assim Depois vou fazer o pescoço E agora vou fazer as asas da cegonha Eu faço, eu faço Você começa do pescoço Vai um pouco para o lado E depois volta E depois vou fazer três arcos Que são as penas No final você desenhou um gancho É verdade! Perfeito! Vou começar do pescoço E vou desenhar a barriga E depois vou fazer a outra asa E as penas? Onde elas estão? Estão aqui Elas são bem finas E também bem compridas Assim Depois você faz um quadrado Para o rabo E agora, Louie Tudo o que precisamos fazer é Colorir! Olá, amigos Eu sou a Brigitte Olá, Brigitte Temos uma amiga que sonha em ir para a África Pode levá-la com você? Tudo bem Tudo bem Mas ela tem que andar depressa Estou morrendo depressa Está na hora da grande jornada Roberta! Roberta! Vamos logo! Por favor, Brigitte Espere, por favor Sinto muito Não posso esperar Mas que horror! A Brigitte foi embora O que nós vamos fazer? Me diga, Louie Você pode desenhar uma cegonha menos apressada? Para desenhar uma cegonha Você começa com a cabeça bem redonda Depois você faz o bico Um triângulo alongado com uma linha no meio Você faz dois olhos Que são dois pontinhos pretos E você faz o pescoço puxando uma linha para baixo Depois, começando do pescoço Vá um pouco para o lado E depois incline a linha para baixo Depois você faz três arcos pequenos Que são as penas da cegonha E no final, você acaba fazendo um gancho E a partir do pescoço Continue com a linha para desenhar a barriga e a outra asa Agora você pode fazer as pernas Que são bem finas e compridas Com um triângulo no final para os pés Você desenha um quadrado para o rabo E depois é só colorir do jeito que você quiser Eu sou a Frida Não mexe uma pena, volto já Nossa, o que foi que deu nele? Ele parece estar com muita pressa Acho que ele foi procurar a Roberta Ela é uma tartaruga E ela nunca viajou E o seu sonho é ir para a África Mas eu posso levá-la comigo Eu adoraria ter companhia Prontinho Suba nas minhas costas, Roberta Eu vou te levar para a África Vamos fazer uma viagem maravilhosa Podemos parar toda a noite para descansar e comer O que houve, Roberta? Puxa Mas como vou voltar para casa? Comigo, é claro Nós cegonhas sempre voltamos na primavera Não se preocupe Vamos lá Até logo então, amigos Até mais Mante o postão para a gente Nossa, estão voando E agora, se vocês quiserem desenhar uma cegonha, podem tentar Até logo então, amigos Até logo, Louie Até logo, Yoko Tchau 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 Tchau